E a Polícia Civil de Arasatuba investiga mais um golpe na cidade. Uma aposentada de 59 anos registrou um boletim de ocorrência ontem depois de perder R$ 19 mil para um suposto namorado americano. É isso mesmo, Guilherme Leal está ao vivo com a gente e conta como isso aconteceu. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, essa aposentada mora aqui em Arasatuba, na zona sul da cidade. Ela contou aos policiais que se relacionava, que namorava com esse homem à distância há pelo menos dois anos. Então ele resolveu, disse para ela que viria aqui para o Brasil para fazer uma visita. Só que estava tendo alguns probleminhas na hora de despachar a bagagem. Então pediu que ela fizesse esse depósito de R$ 19 mil. Ela não desconfiou de nada, já que ele dizia trabalhar para o exército americano e que tinha, que teria, uma boa vida financeira. Ela fez o depósito na conta de outras duas pessoas e desde então esse homem nunca mais respondeu as mensagens dela. Por isso que ela procurou a polícia, viu, Andréia? Eu conversei com outras pessoas que disseram que isso tem sido bastante comum e geralmente o perfil é o mesmo. O homem se apresenta como funcionário do exército americano ou então como um solteiro rico lá do Oriente Médio dizendo aí, fazendo várias promessas e essas pessoas acabam caindo. Tem que desconfiar, né? Sobre o caso dessa aposentada, a polícia já instaurou um inquérito e vai investigar. Ok, Guilherme. Com certeza tem que estar atento mesmo, né? Também já ouvi casos como estes. Obrigada pelas informações. Obrigada.